Vão com cuidado. Devagar. Mas não podem esperar mais uns dias pra apresentá-lo no templo? Jesus deve ser consagrado. O tempo de purificação da Maria se cumpriu. Ela precisa fazer sua oferta. Temos que cumprir tudo de acordo com a lei de Moisés, Sul. Eu sei, mas esse meu filho resolve nascer. É por isso que vamos e voltamos de Jerusalém hoje mesmo. E se partimos logo, a noitinha estaremos de volta. Me espera, hein, Sul. Quero estar presente quando meu sobrinho chegar. Bom, eu não tenho escolha, não é? Terei que estar presente. Eu estarei com você, meu amor. Claro. Não se preocupe comigo, Maria. A Zebedeu entende tudo sobre o parto de cabras e ovelhas. Vamos. Shalom. 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 Vão com Deus. E retornem com ele o mais rápido que puderem. E cuidado com meu sobrinho. Se balançar demais, vai acabar vomitando. Se balançar demais, vai acabar vomitando. Amém. 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 Finalmente chegamos. Foi uma longa viagem. Mas seremos recompensados. Melhor acamparmos longe da cidade. Chegar com tanta gente assim pode assustar. Acha que Herodes pode nos ver como uma ameaça? Prudência nunca é demais. Você tem razão. Vamos ao palácio com poucos homens. Senhora Hanna. Senhora Hanna. Estou bem, Nicodemos. Não se preocupe. A senhora trabalha muito. Minha alegria é servir a Deus. E mais do que nunca estamos precisando de oração. Procurando Simeão? Desse jeito a senhora parece adivinha e não profetiza. Se eu fosse adivinha eu mentiria pra você e diria que sei onde ele está. Como não sou, adivinha, te digo, não o vi hoje. Porque a senhora não se senta um pouco? É. Precisa admitir que estou começando a envelhecer. Mas pensar que logo o Messias estará entre nós me dá ânimo. Senhora Hanna, a senhora acredita mesmo que esse momento está próximo? Deus disse a Simeão que ele deveria a gente morrer. Simeão está tão velho quanto eu. Não pode demorar muito, meu filho. Senhora Hanna. Pai. Vamos encontrar um lugar para amarrar a mula e comprar as pombas. Cuidado, meu pai. Vamos. Isso. Isso. Pronto. Agora é só esperar um anjo de Deus agitar as águas, meu pai. Se o senhor for o primeiro a entrar no tanque, estará curado. Isso, meu pai. Não vamos demorar. É só o tempo de irmos ao templo. Não se preocupe, senhor. Cuidarei bem dela. Por que precisa... pu... pu... purificar? Isso. Depois de ter um filho, ficamos impuras. Suja? Não. Deus deu esse tempo às mulheres para que possam ficar mais tranquilas com seus filhinhos. Mais resguardadas. Entende? Como ele se chama? Jesus. Vamos. Shalom. Shalom. O que nos pagarem, ficará para nós. Cuide da mula. Eu tenho água a fazer e não demoro. Sem machucados? Nada? Nenhuma pé no amanhã. Vamos levar. Vamos. Obrigado. Obrigado. Deus não esquece a fidelidade, Nicodemus. Ele enviará um libertador para a glória de seu nome e manifestação do seu amor. Senhor, a sua fé tem uma força admirável. Essa força não é minha. Essa força é de Deus. Eu preciso ir ao templo. Ajudar nos serviços. Tenha um bom dia, senhora Ana. Shalom. Wow. Lecha. Senhor, minha esposa cumpriu os dias de purificação e viemos fazer sua oferta. Vai em paz, segundo os mandamentos do Senhor. Baruch Adonai. Agora precisamos apresentá-lo ao sacerdote. Posso. Vieram para consagrá-lo, certo? Sim. Por favor, será uma honra. Assim, disse o Senhor, santifica todo o primogênito de nascer entre os filhos de Israel, os homens e seus animais, porque a mim pertencem. Senhor, entrego essa grança em Tuas mãos para que seja consagrada a Ti. Que sua vontade seja feita na vida deste menino. E que o nome de Deus seja glorificado para todo o sempre. Amém. Amém. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a Tua palavra. Pois os meus olhos viram a criança que irá trazer a salvação que foi preparada para todo o povo. Uma luz de revelação aos bons e para a glória de teu povo, Israel. Fiquei casada há sete anos e meu amado marido faleceu. Desde então, tenho servido a Deus, fielmente, dia e noite, diante do templo. Esperei, ansiosa por esse momento. Muitos duvidaram de Simeão. Mas eu só orava pedindo para estar viva quando o momento chegasse. Eu sabia que o Senhor me guiaria até o Messias. Esse menino veio para a queda e elevação de muitos em Israel. Ele será mal compreendido, contestado, rejeitado. Desse modo serão revelados os corações puros. E Deus mostrará. Quem está do lado da verdade precisará ser forte, Maria. Porque uma espada despassará sua alma. Não tenha medo, minha menina. Deus estará com você o tempo todo. Temos que ir. Precisamos voltar a Belém ainda hoje. Que o Senhor nos acompanhe. Shalom. Shalom, Shalom. Shalom. Agora podemos morrer em paz. Resta saber quantos de nós irão crer em Jesus. Aqueles que crerem em suas palavras terão refúgio eterno. Mas os que o desprezarem cairão para sempre no grande tormento. Então se encontraram? Mais do que isso, nós o encontramos. O Messias esteve aqui. Eu o vi. Assim como Deus me prometeu. O Messias? Um bebê lindo. O Senhor tem certeza? Claro que tem, o meu rapaz. Deus me guiou até ele. O que houve este mel? O Messias. Eu o vi. Tive a honra de consagrá-lo ao Senhor. Onde ele está? Foi embora com sua família. A promessa de Deus não falha. É verdade o que lhes digo. Aquele que foi anunciado pelos profetas já está entre nós. Ele vai crescer e será a luz do mundo. Pobre homem. A idade lhe afetou a cabeça. Está cadupe. Mas Senhor Simeão é um homem de palavra. E se for realmente verdade... Todos os dias o Salvador é anunciado, Nicodemus. Ainda não se acostumou com os falsos profetas. O que é que é isso? Ainda não. Não se... O que é isso? 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 Meu Deus! Que louco! Perdão, se eu soubesse não tínhamos vindo por aqui.